de barulho, feito com uma bengala de moto, uma rola aqui, tá? Coloca o barulho aqui e pega aqui e... opa, falhou. Tô sozinho aqui, se tá desculpando aí, gente, eu tô gripado, por isso minha voz também, ó, como é prático. Caiu o castalho. É isso aí. Isso aqui é pra parafusar num toco. O outro modelo que eu fiz é pra segurar com a mão mesmo, ó, isso aqui põe num toco e aí tem uma mola aqui pra voltar ele sozinho. Valeu! Galera, quem gostou dá um joinha aí pra nós aí, vai desculpando aí a minha voz. Valeu! Tchau!